E se a cura do câncer estivesse mais próxima do que se imagina? E se de repente você descobre que ela já existe há mais de meio século? Da origem ao fim do câncer. A história da vida e obra do cientista Estevam Kovacic. Ele descobriu a origem e a cura para a doença, mas não conseguiu entregá-la para a humanidade. A medicina não queria, não queria que ele curasse de jeito nenhum. Pegou ele para leitão, pôs ele para fora do hospital. Essa é uma resposta que eu não posso dar. Existe algo além do que essa dúvida dessa verdade científica. A luta de um homem contra um império. E eu lembro muito bem que a casa foi invadida, gente. A casa dos meus avós foi invadida. Polícia mesmo. Uma luta que continua viva mesmo após 18 anos de sua morte. Se minha avó não tivesse morrido, ele tinha passado do câncer tranquilamente. De lá ele foi para a cama e levantou a massa. É uma injustiça muito grande, ele tem morrido da forma como morreu. Ele disse que o que ele tinha que fazer, ele tinha feito. A Decadoc convida vocês a entrarem nesse mundo com Daniel, o bisneto de Estevam e juntos desvendarem essa história. Eu tinha câncer no colo do útero, na trompa direita e no reto. Eu não era para ser mãe. Não era nem para estar viva. Na minha vida eu devo a ele. Se eu não tivesse tomado o medicamento dele, eu talvez não estava conversando aqui hoje. Então eu acho assim que vai chegar o dia que vai ser reconhecido todo o esforço, a dedicação de uma vida toda. Que isso não é para qualquer um, né? Dificilmente as pessoas têm a persistência que ele teve. E ele conseguiu levar até o... Com a hora. Duas perguntas não sairão de sua cabeça. Esse tratamento realmente funciona? E se funciona, por que o mundo ainda não o conhece? E se failuream? E se graça em pensamento? O que o mundo ainda não está efeito. Agora eu estamos trazendo mais forte. E se ficará bem pra lá. Então eu vou levar até o dia que eu quero levar até o dia, Em mele가 falar até o dia que eu quero levar. Se inscreveram até o dia a gente quer fazer. E aí E assim